Pessoal, vamos falar sobre a situação na Argentina, que a coisa parece que tá indo pro buraco muito rápido, hein? Essa notícia foi sugerida por John 27, Luf77 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já tem falado sobre o caso da Argentina, a situação lá não estava nada boa e piorou com a pressão da Cristina Kirchner contra o antigo ministro da economia de lá, que era o Martim Guzmán, que bem ou mal, ele não chegava a ser um liberal, não chegava a ser um austríaco, mas era um economista um pouco mais centrado, não era assim desavergonhadamente socialista, não caía pro lado heterodoxo de TMM, essas besteiras absurdas. E, lógico, a Cristina Kirchner começou a não gostar disso, começou a culpar ele pelo problema da baixa popularidade deles, né? E tanto fez que acabou o cara pedindo demissão, porque certamente estava insustentável a posição dele no governo. E aí, aquilo que eu falei, a Argentina precisava de um choque, talvez precisasse até mudar de um ministro da economia, talvez até precisasse mesmo, mas precisava pra um economista que fosse mais liberal, mais ortodoxo, menos socialista. Só que foi isso que eles fizeram? Não, eles fizeram o contrário. Foram pro outro lado, muito pior, botaram uma ministra que é socialista mesmo, que é adepta de todas as ideias mais estapafúrdias da esquerda, de vamos imprimir mais dinheiro, resolver o problema, jogando dinheiro em cima das pessoas. E o pessoal percebeu isso, né? A gente já fez vídeos falando sobre essa troca dos ministros e como isso piorou a situação lá na Argentina. Mas o que está acontecendo agora é que a coisa está indo muito rápido, está piorando muito mais rápido do que todo mundo imaginava. Aconteceu uma corrida às lojas nessa oportunidade, por quê? Porque, olha, é isso que eu falo, é isso que é o problema da inflação. A inflação surge quando o governo imprime dinheiro, aumenta a base monetária, automaticamente agora você tem mais dinheiro na mão das pessoas para as mesmas quantidades de coisas a serem vendidas, os mesmos serviços e produtos sendo disponibilizados, e aí, lógico, esses produtos passam a valer mais dinheiro. É só natural, você desvalorizou o dinheiro, aumentou a oferta de dinheiro pra mesma demanda, ele caiu de valor, né? Até aí tudo bem. Mas o problema que eu falo pra vocês é justamente esse, quando você começa a ter uma inflação que dura muito tempo, que ela não reduz, ela começa a ter outros efeitos além do puramente matemático. Esse efeito de você imprimir mais dinheiro e causar inflação é matemático, é zero, é lógico, é evidente. Não tem como se jogar uma bola pra cima e saber que ela vai cair. Ela vai cair, não tem jeito. A gravidade sempre vai puxar a coisa pra terra. Então, no final das contas, esse efeito é matemático. Mas aí o que acontece? Com o tempo, você fica muito tempo com a inflação, você começa a gerar outros efeitos. Efeitos, por exemplo, do tipo a pressa de comprar, né? Quem era vivo aqui no Brasil na década de 80, eu me lembro disso, sabe muito bem como é que funciona. Você recebeu seu salário, meu amigo, você corre no supermercado pra comprar o máximo de coisas que você puder naquele dia. Porque se você deixar pra fazer compra, no dia seguinte você já compra menos coisa, já vai ter alguma coisa que subiu de preço, você já não vai conseguir comprar mais. Então, você começa a mudar a forma como as pessoas se relacionam com o dinheiro. E numa situação que, é lógico, as pessoas se defendem da inflação. Elas começam a fazer coisas pra evitar serem vítimas da inflação. Isso faz com que a impressão de dinheiro do governo fique menos eficiente. O governo não consegue mais lucrar tanto quanto ele lucrava imprimindo dinheiro antes, porque as pessoas agora estão se defendendo da inflação. Esse é o grande problema, né? E isso, o que acontece quando você tem inflação durante muito tempo, começa a gerar um ciclo inflacionário. A inflação começa a ficar cada vez maior. E isso pode gerar uma explosão inflacionária, que é o que o banco JP Morgan tá alegando pra Argentina. Pode acontecer a hiperinflação na Argentina. O que que tá acontecendo? Quando o pessoal ficou sabendo que saiu o ministro da Economia, que vai entrar o ministro da Economia socialista, o que que o pessoal pensou? Caramba, as coisas vão subir de preço. Então deixa eu gastar tudo que eu puder gastar agora pra torrar meu dinheiro, porque o dinheiro vai parar de valer rapidinho. E de fato fizeram isso. E isso levou um salto de preços de 20% em um dia na Argentina. Ou seja, aquela inflação que tava alta pra caramba, tava coisa de 5%, 10% ao mês e coisa e tal, e ao ano já tava 60% e coisa e tal, e um dia deu 20% a inflação. Ok, pode ser que isso seja um efeito isolado, pode ser que deu esse pico e agora estabilize de novo, não vai crescer tanto, mas é preocupante a situação lá na Argentina, porque justamente a gente sabe que vai entrar uma ministra da Economia que tem menos preocupação com o tamanho do Estado, com o gasto estatal, que quer, ao contrário, imprimir dinheiro, dar dinheiro pras pessoas pra ganhar a questão política. Essa situação de dar dinheiro pras pessoas para obter vantagem política, não é algo único da Argentina. A gente tá vendo isso acontecer aqui no Brasil mesmo. Está sendo votado no Congresso Brasileiro uma PEC lá, a PEC da Bondade, que vai aumentar o Auxílio Brasil em 600 reais e coisa e tal. E, em tese, essa PEC, pelo que estão falando, não vai aumentar o gasto do governo. Então o governo vai pagar isso com as despesas que ele economizou, com as coisas que ele economizou no governo. E, de fato, o governo Bolsonaro fez um monte de coisa certa. Por exemplo, não deu aumento para o funcionalismo público. Eu acho perfeitamente justo. O funcionalismo público passou pela crise da pandemia de forma muito tranquila. Ninguém perdeu a cabeça, ninguém perdeu dinheiro, ninguém perdeu o emprego. Então, realmente, o Brasil todo, o país todo, passou por uma crise gravíssima e o funcionalismo público não foi afetado. Ficou em casa, tranquilo, sem problema nenhum. Então é mais do que justo que eles paguem uma cota de sacrifício sem reajuste nesse governo do Bolsonaro. Aliás, diga-se de passagem, o Bolsonaro ficou o governo dele inteiro sem dar reajuste ao funcionário público. Parabéns. Não é uma coisa fácil de fazer isso, não. Eu imagino que isso não vai durar muito tempo. Bolsonaro, sendo reeleito, ele vai ter que fazer isso ano que vem, de qualquer forma, um reajuste para o funcionalismo. Mas só de ter conseguido segurar esse tempo todo é algo justo, como eu disse, em função da crise da Covid. Agora, o que acontece aqui nesse pacote do Bolsonaro? Ele está dizendo que ele vai pagar esses benefícios todos sem furar o teto. Eu não tenho certeza se isso vai acontecer mesmo. De qualquer forma, se ele pagar sem furar o teto, ótimo, significa que ele financiou esse dinheiro que ele deu para as pessoas sem imprimir dinheiro novo. Ele simplesmente está usando aquilo que ele economizou. Se for isso, está ótimo. Problema nenhum. Está perfeito. Excelente essa medida dele. O melhor uso que o governo pode fazer do dinheiro dele é dar esse dinheiro para as pessoas. A melhor coisa que ele pode fazer é isso mesmo. O ideal é justamente ser um governo pequeno e não interferir na vida da população. Mas se ele tem dinheiro e quer saber alguma coisa para fazer com esse dinheiro, a melhor coisa que qualquer governo pode fazer é dar o dinheiro para a população de volta. Enfim, o que está acontecendo é isso. Ou seja, tal como aqui o pessoal está preocupado em fazer medidas para deixar a população mais satisfeita perto da eleição, lá na Argentina eles estão com essa necessidade. também porque sabem que o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner é muito pouco provável conseguirem emplacar uma reeleição lá na Argentina. O povo definitivamente não está satisfeito com o que aconteceu com eles. A nova ministra já sumiu fez mais um fechamento de dólar mais dificuldade para comprar dólar fazer câmbio lá na Argentina vocês sabem lá na Argentina eles têm um câmbio oficial mas é um câmbio que muito pouca gente acredita. Aquilo ali é o tipo de coisa que é só mesmo para o governo dizer que o câmbio é baixo. Tem o câmbio turismo que já é o dobro do oficial praticamente e você consegue em determinadas agências de turismo para fazer viagens e coisa e tal mas isso eles bloquearam não tem mais não pode mais agora fazer câmbio turismo. E agora também os free shops também eles proibiram a troca do dólar botaram um monte de limitação no free shop para fazer a troca no dólar turismo enquanto isso o dólar no paralelo que é onde você consegue de fato comprar dólar lá na Argentina já está explodindo já está quatro vezes maior do que o câmbio oficial lá do país. é uma tristeza isso o que eles estão vivendo é justamente isso a Argentina ela tem compromissos do governo para pagar em dólar só que o que acontece ela não vende produtos o suficiente para o exterior para receber dólares para poder pagar esses compromissos e aí ela fica nessa coisa de criar moeda interna o que acontece as pessoas com essa moeda interna compram dólares já trocam esses dólares por esses pesos por dólares e aí o governo fica duplamente ferrado porque quando ele quer trocar o peso do governo pelo dólar ninguém quer fazer isso porque o peso já é muito mais fácil trocar com o próprio povo da Argentina porque o povo da Argentina está aceito pagar mais caro naquele dólar enfim é um desarranjo completo lá a situação dele está muito séria mas é muito bom lembrar que não é fundamentalmente diferente do que a gente tem aqui no Brasil aqui no Brasil também a nossa inflação está bem mais controlada mas também ela está já persistente há algum tempo a gente tem que dar um jeito de reduzir essa inflação rápido infelizmente esse ano é ano eleitoral pouco provável que alguma coisa concreta vá ser feito para baixar a inflação porque isso implica em aumento de juros e um monte de coisa negativa e outro ponto que eu acho que é muito importante muita gente critica o Paulo Guedes eu sou uma pessoa que critica o Paulo Guedes acho que o governo poderia ter feito mais privatizado mais coisa mas a verdade é a seguinte ruim com ele muito pior seria sem ele eu tenho muito medo do que o governo Bolsonaro na mão do centrão sem o Paulo Guedes iria acabar fazendo na economia a gente tem que torcer para o Paulo Guedes não apenas continuar no governo no próximo mandato do Bolsonaro mas continuar forte pararem com essa coisa de tentar sabotar Paulo Guedes ai não porque ele não é um conservador e coisa e tal olha só é verdade Paulo Guedes fez coisas que não são o ideal em termos de economia mas daí achar que colocar outra pessoa no lugar vai resolver não não vai porque a outra pessoa que vai entrar a maior chance é entrar algum economista ligado ao central exatamente olha o risco de fazer acontecer exatamente isso que está acontecendo na Argentina de ter salto de preço porque as pessoas vão perceber que agora vai entrar um ministro muito mais socialista do que o que tinha antes né bom a notícia boa lá para a Argentina é que Milley está com chance grande de se tornar presidente de lá podemos ter realmente o primeiro candidato o primeiro presidente libertário na América Latina e o plano dele é bem sólido ele falou que vai acabar com o Banco Central o Banco Central será liquidado o peso deixará de existir ele vai dolarizar a Argentina totalmente agora lógico aqui ele está falando e isso aqui eu tinha cobrado essa questão mas a ideia dele é justamente fazer uma reforma fiscal que resultará em forte redução de gastos públicos e impostos como que ele vai fazer isso eu não sei a Argentina tem muito funcionário público por lá é pior até que no Brasil o Brasil também tem funcionário público demais eu acho ele falou que vai fazer essa redução de gastos públicos se fizer isso excelente consegue dolarizar a economia é a melhor coisa possível mesmo obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador por valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e se inscreva no canal